Edson Lorena ao vivo! Fala meu amigo Zezão! Um abraço pra você meu rei! Yolanda, meu bem! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou? De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas tá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Doce meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas tá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Em um violão que é pras noites de lua Em uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, doce meiga senhorita Vem morar comigo Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei, palavra é de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é tão lome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é tão lome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é tão lome que eu chamo O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te mostrar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é tão lome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é tão lome que eu chamo Baby eu te amo demais Baby eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Para todos os corações apaixonados Programa Janete Silva Show Edson Morena ao vivo Nessa tarde linda de terça-feira E agora chegou a hora de abrir Aí na sua casa Aqui eu não posso Da som Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Da som No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais ruim É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no solo Me deite no chão Da som Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo bebê Fica chato Valente E tem toda razão Da som Mas eu Eu só quero chorar Eu vou Minha cota Pagar Por isso Eu lhe peço Atenção Saiba Que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Mesa Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no solo Me deite no chão Me deite no chão Uau Olha ele É você É tu mesmo aí Não te esconde não Ele é um Ele é um dono feliz Não fica bravo E nem mata ninguém Ele é um dono feliz Dá graças a Deus Dá graças a Deus Por tudo que ele tem Ele é um cara afortunado É o amigo que todo mundo quer Dá mil graças a Deus Por ter um ateu Um avião de mulher Mas é aí Que mora o perigo No meu amigão Todos desejam Muitos já voam No seu avião Ele é um dono feliz Não quer brigar com ninguém Coitado dele tá bom E como diz o ditado É melhor comer carne com outros Do que roi ouço só Ele é um dono feliz Não quer brigar com ninguém Só quer beber e dançar Enquanto ela está no motel Gemendo indo pro céu Ele está bebendo no bar Enquanto ela está no motel Bebendo indo pro céu Ele está bebendo no bar Chama! É disso, Lorena Alvim! Música nova Ele é um dono feliz Se você tem um amigo assim Aponta pra ele agora, vai! O dono feliz Não fica bravo E nem mata ninguém Ele é um dono feliz Dá graças a Deus Por tudo que ele tem Ele é um cara afortunado É o amigo que todo mundo quer Dá mil graças a Deus Por ter um adeus Um avião de mulher Mas é aí Que mora o perigo Do meu amigão Todos desejam Muitos já voam Muitos já voam No seu avião Ele é um dono feliz Não quer brigar com ninguém Coitado dele da dó E como diz o ditado É melhor comer carne com outros Do que com osso só Ele é um dono feliz Não quer brigar com ninguém Só quer beber e dançar Enquanto ela está no motel Gemendo e do Procel Ele está bebendo no bar Enquanto ela está no motel Gemendo e do Procel Ele está bebendo no bar Enquanto ela está no motel Gemendo e do Procel Ai... Ele está bebendo no bar E agora vamos fazer a canção DJ Canção de amor a pedido DJ, toca aí Toca aí Toca aí Se ela não quer ouvir O que eu tenho a lhe falar Por favor, ouça minha canção Em qualquer lugar que vá Minha voz é de escutar Das ondas do rádio pro seu coração DJ, toca aí Ela tem que eu escutar Minha voz quando ouvir Vai fazer ela chorar DJ, toca aí Essa canção de amor Se ela não chorar Pode crer que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou chorar Que eu vou Que eu vou Que eu vou chorar Se ela não quer ouvir O que eu tenho a lhe falar Por favor, ouça minha canção Em qualquer lugar que vá Minha voz é de escutar Das ondas do rádio pro seu coração DJ, toca aí Ela tem que eu escutar Minha voz quando ouvir Vai fazer ela chorar DJ, toca aí Essa canção de amor Se ela não chorar Pode crer que eu vou Que eu vou Que eu vou Que eu vou chorar Que eu vou Que eu vou Que eu vou chorar Sila 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 E essa aqui Mar de dois milhões Tá chegando os três milhões De melhorizações Resposta do Cabeça Braca Tô só em casa Só recebendo, papai Alô, amor, sou eu Tô te ligando pra falar Estou morrendo de saudade Tô indo agora te buscar O Cabeça Branca saiu Ele já foi raparigar Dei um beijo na testa dele E disse, vá com Deus Meu velho, vá trabalhar Vai trabalhar Porra nenhuma Ele já foi Foi vadia Com as piranhas tatuadas De biquíni bronzeada E elas botam é pra gastar Cabeça Branca Cabeça Branca É que tu te cuida É que tu te cuida Enquanto tu relaxa Tô te ligando Tô te ligando pra falar E foi vadia Com as piranhas tatuadas Com as piranhas tatuadas De biquíni bronzeada Elas botam é pra gastar Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Pra te ver feliz Pra te ver feliz Pra te ver feliz Mais apaixonada Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Cabeça Branca Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de cor fial Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até De mim Por amor Quanto que loucura É se você quiser Me sigo de bandeja Pra você mulher Pra te ver feliz Mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento mesmo a volta Ou por qualquer parada Oh, oh, oh Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois é que você Me tem no coração Eu olho em teus olhos Ao olhar meu corpo Oh, oh, oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de cor fial Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor Esqueço até de mim Simbora! Agora quero matar esse aluno especial Pra você de maravilhosa Minha filha Te amo, viu meu amor Saudade Comercial! Comercial! Por amor Assume loucura Se você quiser E sirvo de bandeja Pra você, mulher Pra te ver feliz Mas apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento Lendo a volta Qualquer parada Oh, oh, oh Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois é que você Me tem no coração Eu olho em seus olhos Ao tocar meu corpo Oh, oh, oh Eu amo você Eu amo você Você tem carta branca Nesse meu coração Eu amo você Estou de corpia Me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem que andar branca nesse meu coração Eu amo você Estou de cor e alma entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim